O Cleber, a gente vai falar sobre a última reportagem da série que você está fazendo junto com o Jean Ribeiro, da Logística Reversa. Isso, é o programa, aquele programa desenvolvido pela Dita, a associação aqui da região noroeste, aqui do Paraná, que abrange toda, grande parte do estado, aproximadamente 25% essa associação. A maioria a gente mostrou na primeira reportagem, apresentamos a Dita, depois mostramos o relacionamento entre os parceiros, também fomos até a propriedade rural do produtor Flávio Bavelloni no último final de semana. E agora a gente mostra, vai conhecer o que é feito com as embalagens que os produtores entregam para a Dita. Depois de passar pela triagem e prensa, as embalagens de defensivos agrícolas aprovadas para o processo de reciclagem são encaminhadas para as empresas cadastradas pelo IPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. A partir do momento que o material está pronto para a destinação, entra justamente a indústria, que é a responsável por dar a destinação final, tanto do material a ser reciclado, como do material a ser incinerado controladamente. No Brasil existem 12 recicladoras certificadas pelo IPEV a processar as embalagens de defensivos agrícolas. E uma delas fica aqui em Maringá. Ela processa aproximadamente 300 toneladas de material todos os meses. As embalagens chegam aqui e são destinadas de acordo com o tipo de material, porque existem dois materiais diferentes. E cada tipo de material a gente destina para alguns produtos. Depois de descarregados, os fardos vão para esta esteira. Daqui as embalagens seguem para outro setor, onde serão trituradas. O passo seguinte é a lavagem. Depois de triturado e lavado o material, tem para esta máquina aqui uma extrusora que transforma as embalagens a serem recicladas nesse fio preto. A partir daqui o processo é outro. Após picados em pedaços bem pequenos, os fios de plásticos são armazenados em bags. Este é um dos produtos finais comercializados com outras empresas. Vendemos para algumas outras empresas autorizadas pelo sistema Empeve, que vão fazer outros produtos com destinação bem controlada. O mesmo fio triturado também volta para a linha de produção da Simflex. É transformado em tubos plásticos de várias medidas e formatos. Satisfação e orgulho de podermos estar num sistema tão eficiente como o do Empeve e estarmos reciclando embalagens que poderiam estar contaminando o meio ambiente e estão sendo destinadas adequadamente. Todo o processo segue rigoroso controle de qualidade. No recebimento é feita uma análise. Tem uma pessoa encarregada que faz uma análise nessas embalagens para ver qual é a situação que elas se encontram. e se caso tiver algum contaminante, muita sujeira, elas são devolvidas para o fornecedor dessas embalagens. Vocês realizam diversos testes aqui? Sim, desde fluidez, umidade, densidade, compressão, resistência ao impacto, estanqueidade, curvatura dos produtos. Uma cadeia produtiva responsável por gerar muitos empregos. O encarregado de produção Wagner se sente feliz em contribuir. Se não tivesse esse processo, talvez esses galões, esses agrotóxicos estariam jogados, essas embalagens estariam jogadas aí no meio ambiente, contaminando rios, a natureza. Sendo feita essa coleta, sendo processado, nós gera emprego e consegue tirar um pouco desses produtos que iam ser descartados nos lugares indevidos. Um sistema de reciclagem que deu certo e hoje é exemplo para o mundo. No Brasil, o sistema Campo Limpo, em pé, recicla mais de 94% das embalagens. Claro, sempre graças à ajuda dos agricultores, conscientizados. Foi feito um trabalho muito grande e hoje o agricultor sabe da sua responsabilidade da cadeia de entregar as embalagens descontaminadas e essas embalagens chegam até nós. Mas o Brasil hoje é uma referência mundial nesse caso. E os países que mais reciclam embalagens agroquímicos que são na Europa estão na faixa de 60%, 70%, até 75%. Então o Brasil ainda é hoje o líder mundial nesse quesito. Sem muito saudosismo, sem muito extremismo, mas é possível sim. O setor produtivo, o setor capitalista, juntamente com o setor que consome, fazer do meio ambiente um aliado e não um adversário da nossa atividade. Hoje nós já estamos reciclando embalagens que já foram embalagens no passado. Então você veja, o ciclo se fecha e vai de encontro com o que você falou. Estamos realmente fazendo um trabalho para as gerações futuras e deixando alguma coisa de marca para que no futuro digam que realmente a gente fez alguma coisa boa pelo meio ambiente e pela sociedade. Fico feliz de poder estar ajudando com o meio ambiente, não só hoje para mim, mas saber que é garantir um pouco do futuro do planeta, dos nossos filhos. Está aí o programa Logística Reversa, realizado pela DITA. Um belo trabalho realizado aí em todo o Paraná praticamente. Uma associação que é um exemplo aí para as outras entidades também. Com certeza. Com certeza.